Música Encontre o melhor caminho para a carreira profissional. Venha para a 36ª Feira de Profissões da Unisanta. Esclareça suas dúvidas participando de bate-papo com profissionais, além de visitar os estandes interativos, laboratórios, clínicas e outros ambientes da Universidade Santa Cecília. Dia 29 de agosto, das 9 às 13 horas e das 18 às 22 horas. Inscrições gratuitas para o vestibular durante todo o evento. Entrada franca com sorteio de brindes e apresentação de dança. Feira de Profissões da Universidade Santa Cecília.